Amigo do Orquidarte da Hilton, tudo bem com vocês? Hoje eu estou passando para dar uma dica como vocês podem estar pendurando os tronquinhos, os toquinhos as cascas de peroba então como o Orquidarte está muito cheio né? Tanta parte, aquela parte lá de pendurar notem que lá tem uma telinha também que eu penduro a braçávola notem que lá está pendurada a braçávola e também a nobilho também a nobilho estão penduradas lá na telinha olha só como é que o Orquidarte está lotado então com essa super lotação né? a gente começa a ir para os fundos do Orquidarte e para as laterais então eu peguei aquela mesma telinha ao invés de colocar ela deitada igual eu coloquei lá, eu coloquei ela em pé né? no fundo do do Orquidarte peguei de um morão a outro de eucalipto fixei aqui numa parte depois eu vim aqui ó olha como é que está bem estendida está bem estendida, está vendo? e vim aqui coloquei no outro morão e a parte de cima eu coloquei uns arames aqui no metalom está vendo? para ficar bem esticadinha aqui essa parte de cima e aí eu venho com os ganchinhos ó está vendo aqui ó e coloco não cai fácil de pendurar está vendo? faço os ganchinhos e vou colocando nos faço os ganchinhos aqui ó e vou colocando aqui ó está vendo? olha só que legal então aqui daqui um dia também vai estar lotado aí eu vou ter que sair do fundo para ir para as laterais do orquidário está vendo? aqui eu tenho catleia valquiriana aqui eu tenho catleia nobilio aqui eu tenho dendróbio tá? aqui eu tenho o dendróbio agregato está aqui então essa fica a dica as telinhas para você pendurar eu vou pendurar mais aqui apesar de que eu não sou a favor de colocar um orquide debaixo da outra mas eu vou ter que arrumar um jeito aqui que elas não fiquem embaixo da outra né? eu vou ter que colocar mais aqui embaixo também então fica a dica de hoje tá? telinha para colocar as suas orquídeas para fixar as suas orquídeas através dos ganchinhos ok? fica a dica de hoje aí um beijão no coração de cada um tudo de bom então